Salve quebrada, aqui quem tá falando é TH Não pula essa parte aqui, mano Mancada, véi Ô, assiste o bagulho com nóis, é rapidão Alguma vez você já estava no seu trabalho Você estava numa reunião de família E aí de repente alguém fala uma frase pra você E você quis devolver um murro na cara da pessoa Tema do vídeo de hoje Tacando o terror nas batalhas Por quê? Às vezes você manda uma rima, manda uma parada ali O cara leva pro pessoal Fica aquele clima estranho Tem gente que leva pro pessoal sim, leva pro coração Hip hop não é isso não Você vai ver bastante rima assim hoje Só que no Rimas Elaboradas que tem vídeo todo dia pra você Todo dia tem vídeo, todo dia Deixa aquele like antes E se não, algum MC pode fazer alguma coisa aí que você pode não gostar E aí você não vai querer dar o like Vamos de vídeo O fogo já tem fácil O dedo passa O bugano Bagulho é louco Improvisando O draga, tá me escutando, Rita Patrica Tá ligado, mano É a batalha da Zil Salve o A Olha só Se liga na viagem Alta voltagem Ô Sabuá Vai se ensabuar Prefiro sabotagem Tá ligado na sessão Você gosta do rapa Vem com a blusa do Falcão Não Rapazém O Alex B tá aqui nesse frio Eu também sou fã de Brasília Mas não quero tudo Bagulho é flow, Naui Tá entendendo? Eu falo Bagulho é louco Nessa sessão Naui, ele rima bem Errou Errou Então ajoelha e paga o boquete Aí você vai ver o Naui e fala Que sim Que sim Que sim Que sim Que sim E tu veio logo de Hogwarts Ajuda pra Jesus Tua mente não tá iluminada Então que haja luz Tá entendendo? Passa eu falo O bagulho na sessão A derrota do Naui Tô tipo o Julius Na promoção Pode rimar Eu não fico bravo Essa sua rima de merda Custou 50 centavos Vai tomar no seu cu Seu desgraçado Você que nesse pistale Termina abandonado Não tem problema Porque o trabalho É de coração Agora a tua derrota Vai pagar no cartão Vai entender? Tua rima da insona Tu tá muito mais chato que a porra Eu pago no dinheiro E eu pago no cartão Porque eu tenho dois dinheiros Que se foda a promoção Aê! Cê sabe bem Eu vou além Como eu não tenho pai Dois empregos É nós que tem Barulho pra fazer! Ele tá apelando Porque tá comedidinho Ele terminou comigo E tá arrepedidinho Será porque eu faço gostoso? Eu vou chegando agora E eu falo no esboço Ele tá arrepedidinho Será porque eu faço gostoso? Ao menos Caralho! 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 6, 7, 9, 12, 6, 8, 10, 11, 1, 12, 7, já tem pegando de bombarde. Só que eu não vou te dar! Presta atenção, presta atenção, presta atenção Tá ligado, meu parceiro? Eu não quero intriga Eu não te quero, meu parceiro, melhor que tu, só tu és amiga Tá ligado, mano, eu tô improvisando Ó, ó O que você falou das minhas amigas? Dá pra explicar No meu papo eu tô de pose, ó Na boca suja seus amigos o meu nome ficou doze Que aqui seu rap tá opaco Eu tenho um sussélio e um tarwão Eu vou fazer um churrasco Aê sim, aqui é um criança esperança E vai fazer um churrasco Ideia verdadeira Pergunta, piranha também faz na churrascaria Oh, 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 ho, ho, ho É isso? Acabou, acabou, acabou Eu nem Olha só que sua rima é prata, é o carvão e a teta de a mola rasgada. A gente tinha que apelar o bagulho, para aí gente. Oh mano, os caras vêm falar de respeito e não sei o que. Toda hora eu tô me sentando na batalha, então já que você é sujeito homem, vamos ver você agora. Se você fosse sujeito homem, você lhe respondia naquela hora. Bagulho é muito louco e não é ideia, não é vigora. Pra mim você não é homem, você é um pau. Vai se f***, eu quero dar tudo pra uma fuga. Caralho, será que o whisky subiu pra minha mente? Eu tô vendo duas jessiquinhas na minha frente. Você acha que eu sou consciente, o bagulho é muito louco, você nunca vai pra frente. Eu nunca vou pra frente, você que vai pra trás. Bagulho é muito louco, punheteiro de água com gás. Você quer me gajar, sinceramente tu tá comigo, não vai brincar. Mano, na humildade, você acha decente? Essas rimas que você vem mandar na minha frente? É um bagulho louco, agora você tá de frente. Bato punheta com água de gás e você... Eu vou dizer, primeiro que eu prefiro é meu dedinho, que eu sou de fico.g Bato punheta com água de gás e você não sabe por que você aqui é frustração. Entenda que eu não tenho medo de morrer, tenho medo de viver minha vida em vão. Tio, seu bondade, mano, sabe que agora é o segundo legado. Aprenda uma coisa, só se mantenha acordado, pra não ter seu sonho frustrado. Medo da vida em vão, eu vou além. Se você tem medo da vida em vão, então não vai rimar no trem. Eu não vou rimar no trem, vou rimar onde tem os patrão. Tá ligado, nada vai limitar, que na próxima nós vai rimar na viel. Eu não vou rimar no trem, entra por céu, nada vai parar. Se mandar de motieta apelar, se mandar de voce é um ramelão. No avião, se parta no caminhão. É um caminhão, tá ligado, força? Vou te falando, não faz barulho. Mas se é um lixo no seu caminhão, pode ter certeza que a cabeça é um estúdio. Vou te matando, você tá ligado que eu vou te bater. Me vem fazer esses versos com o Maxito dentro da tarde que você acabou com você. É, na nossa boca, não foi você, o freestyle é puro. É, tô trampando hoje no vagão pra me construir meu futuro. Com certeza não vou ficar pra sempre nem na linha safira e nem na linha diamante. Entendo uma coisa tuta, eu esqueci qual que era na ponte. Você que começou esse que é o dilema. Essa pra assistir na conta nem precisou ir pro cinema. Ele paga de transante, na batalha o Mike é meu inimigo. Te troquei porque você é muito brote, eu peguei o seu amigo. Foda-se! 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 É evidente, o moleque tá ficando famosinho. Foda-se! Tem várias no paint, cara. Foda-se! 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 O pitáculo foi falar pra plateia. Só que a plateia te deixa no vácuo. Mas esse rap ativo, ôvale. Hoje o Véjito não é confiante. Mas no final das contas, é de um milho e estalante junto lá com o espaço. que essa vez meu mano, tu improvisado, mas espera você mandar o arribador, pois eu vou te ver acertado. A nossa lista de salves aqui, já me fala, estava da hora o vídeo, já desce o comentário aí de novo, né mano? Comenta duas vezes aí, quem gostar de comentar duas vezes, sei lá eu, e é o seguinte mano, você pode comentar quantas vezes você quiser, a gente nunca vai ter birra, eu não vou fazer nem um jurso, mas eu vou mandar o salve direto aqui pro Madara Uchiha, o inimigo da raposa ele é bem sério, e não gosta de tirar muito sarro, por isso que o salve depois do Madara é pro Isaías Barros, ô tamo junto mano, desce o like que aqui é vídeo todo dia, e se você for procurar pra assistir tem uma fileira, depois o salve do Isaías, o salve é do Matheus Pereira, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, quem te fala é TH do Rimas Elaborado.